Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa as mágoas pra depois O amor é mais importante a dois Chora só pôr na sentida e meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora me entrego todo dia ao amor E teu gemido disfarça em minha alma esta dor Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa as mágoas pra depois O amor é mais importante a dois Chora só pôr na sentida e meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora me entrego todo dia ao amor E teu gemido disfarça em minha alma esta dor E teu gemido disfarça em minha alma este Quanto mais chora me entrego que eu vou te conheço E teu gemido disfarça em minha alma esta dor E teu gemido disfarça em minha alma esta dor E teu gemido disfarça em minha alma esta dor Pouco na sentida e me entrego que te levei Despeguei desprudição e me entrego que teamos Música Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa as mágoas pra depois O amor é mais importante a luz Jora, sou fona, sanguínea e meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chorado me entrego todinha ao amor E teu gemido disfarça em minha alma está doido Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa as mágoas pra depois O amor é mais importante a luz Jora, sou fona, sanguínea e meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora me entrego todinha ao amor E teu gemido disfarça em minha alma está doido Música Legendas por TIAGO ANDERSON